O ex-assessor de Sérgio Cabral, Ari Costa, foi citado num dossiê sobre a morte de um religioso cubano em 2011. Antes de morrer, o Baba Laó fez um relatório com ameaças de morte feitas por Ari. O documento chegou à polícia que investiga o caso. Dinheiro e ostentação. A vida de frente para o mar de Ari Ferreira da Costa Filho era sofisticada. O ex-assessor especial do então governador Sérgio Cabral acumulou fortuna a partir de 2004. E foi esse patrimônio, tema de muitas conversas durante as consultas, que Ari Costa teve com o religioso cubano Rafael Zamora em 2010. Zamora tinha 51 anos e era Baba Laó, um sacerdote do Candomblé. Ele foi assassinado há seis anos na porta de casa, no bairro do Cosme Velho, zona sul do Rio. Segundo a família de Rafael Zamora, Ari e a mulher se consultavam com o religioso. Posteriormente, Zamora teria se envolvido amorosamente com a companheira do ex-assessor de Cabral. Essa situação teria motivado uma série de ameaças feitas por Ari em relação ao cubano. Preocupado, Zamora decidiu fazer um dossiê sobre tudo o que sabia e entregou ao Ministério Público. O documento foi encaminhado ao Ministério Público nove meses antes da morte do cubano. A denúncia contra Ari Ferreira da Costa Filho é por perseguição racial e religiosa. Zamora narra que Ari, vindo de uma família de classe média, acumulou patrimônio considerável, como um luxuoso apartamento de frente para o mar na Barra da Tijuca e uma cobertura no mesmo edifício. Ele também seria proprietário de outra cobertura, no recreio dos Bandeirantes, e outros dois imóveis menores no mesmo bairro. O dossiê ainda cita veículos de luxo, alguns blindados, um deles em nome do filho de Ari de quatro anos. Rafael Zamora considera Ari o seu algoz e que usa toda a influência que tem no poder executivo para uma perseguição implacável. Segundo a denúncia, a polícia teria plantado a mando do assessor de Cabral uma arma na casa do religioso, o que resultou na prisão dele e da mulher. No documento, o cubano deixou claro que tinha medo de morrer. O inquérito foi concluído e entregue ao Ministério Público nesta sexta-feira, mas o resultado das investigações só deve ser divulgado a partir da semana que vem. O irmão de Rafael mora no Rio, mas não quer gravar entrevista. Ele suspeita que a Ari usou todo o prestígio que tinha para impedir a apuração do crime.